O gigante despertou, depois de dois anos em sono profundo, sem jogo e sem festa, o Serra Dourada está de volta, limpo, gramado perfeito, todo repintado e bonito como sempre. O estádio está pronto para receber jogos outra vez, depois de uma boa reforma. Nas rampas não existiam os corrimões, as rampas hoje tem os corrimões. Então nós estamos falando que são 1.800 metros de corrimões e guarda-corpos realizados. Nas entradas, você lembra que era um buraco? Ainda vai ficar para o segundo semestre a troca do sistema de iluminação e a reforma geral dos banheiros. Nós vamos construir 36 novos banheiros, banheiros que dão condição para a sociedade utilizar os equipamentos necessários quando você traz um familiar. Não tinha o banheiro nada para acessibilidade, então a pessoa deficiente não tinha acesso. O Serra Dourada é quase um cinquentão. Foi inaugurado em março de 1975. E eu, adolescente, estava aqui, impressionado e orgulhoso como todo mundo. Era uma construção muito acima de qualquer outra coisa em Goiás. E era também um dos maiores e o mais moderno do Brasil na época. Foi o primeiro, por exemplo, a ter placar eletrônico. O projeto é do arquiteto Paulo Mendes Rocha, um paulista tão prestigiado que chegou a ganhar o Pritzker, uma espécie de Oscar da arquitetura mundial. O engenheiro-chefe da obra era o goiano Lamartine Reginaldo. O governador deixou claro. Eu quero que vocês façam uma verificação e determine uma região e um local que atenda tecnicamente à demanda, o que vai acontecer com um estádio com capacidade de 75 mil numa cidade. É problema de trânsito, essa certa circunstância. Hoje, o Serra Dourada é apenas o 21º estádio do Brasil em capacidade de público. Mas numa coisa ele continua grande. Aliás, não apenas grande. O maior do Brasil. Neste estacionamento cabem 12 mil veículos. Nenhum outro cabe tanto carro. O primeiro jogo, diante de 77 mil pessoas, foi entre uma seleção de Goiás e a seleção portuguesa da época. Três jogadores que participaram da estreia conversaram com o repórter Douglas Branquinho sobre a mágica daquele dia. Esse jeito de jogar, não foi jogando como diz o outro, pra gente. A gente jogava pra equipe. Então, era um time que era bem entrosado. O jogador que corria muito, ele era um jogador malandro, entendeu? Ele negava você. Ele deixava você ficar assim, meio distraído. De repente, eu olhava pra ele, você já estava longe. O tal de Paulo Isidoro, sabe? O cara era um curisco. Um diabrado na época, entendeu? Corria demais. Tanto é que ele jogou na seleção várias vezes, por vários anos. Os goianos venceram por 2 a 1. Mas o primeiro gol foi de um português. O atacante Otávio. Lincoln empatou para Goiás. Tuíra fez o segundo. O Otávio fez o gol lá, da seleção portuguesa. O Lincoln empatou aqui. Lincoln descreveu a jogada do próprio gol. O adversário teve um escanteio que o Alexandre tirou de cabeça, tocou aqui pro Matinho, Matinho tocou no Fernandinho lá na ponta direita. Ele esperou receber a bola, assim, eu fiz que... Dei a bola e... Limpou. Pô, lá de cá e de lá, de longe mesmo, meti aqui na rasteirinha, aqui nessa baliza. Essa foto aí, tão intrigante, é desse jogo. Observe que a sequência tem jogadores dos dois times intercalados e numa fila quase perfeita. A seleção brasileira jogou 14 vezes no Serra Dourada. Venceu 12 e empatou duas. No último jogo, em junho de 2014, goleou o Panamá por 4 a 0. Neymar marcou o gol de número 200 da carreira dele nesse jogo. A partida foi uma espécie de consolação ao Serra Dourada, desprezado pela CBF, na escolha dos estádios da Copa de 2014. O Serra já tinha até projeto de modernização pra ser uma das sedes do Mundial. Pelé jogou uma única vez no Serra Dourada. Teve uma enchente em Santa Catarina, num jogo beneficente, o Pelé veio participar, né? E foi a única partida que o Pelé jogou no Serra Dourada, né? Joaquim Maranhão era repórter cinematográfico na época e estava lá. O jeito dele entrar em campo, tocar na bola, você percebia que era um cara muito além dos outros, né? A gente estava fazendo uma entrevista ao vivo com ele, né? Eu estava com a câmera de campo, né? E de repente eu desmaiei, né? Não foi da emoção, na realidade, né? Foi uma pilha que jogaram da arquibancada geral, né? E a pilha pegou no meu estômago. De repente eu pá, desmaiei. O vice-rei do futebol, Maradona, também já pisou nesse gramado. Goiânia foi uma das sedes da Copa América de 1989 e recebeu as seleções da Argentina, Uruguai, Chile, Equador e Bolívia. O jogo em 1981 quase leva o estádio abaixo. Por uma dessas trapalhadas do futebol brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro fariam uma partida decisiva no Serra pela Libertadores da América. Enfeitaram o gramado com uma pintura de gosto duvidoso para essa grande festa. Mas o árbitro José Roberto Wright expulsou cinco jogadores do galo. E o jogo histórico acabou aos 35 minutos do primeiro tempo diante de 70 mil pagantes incrédulos. Esse gramado perfeito nem sempre recebeu apenas jogadores correndo atrás de bola, disputando jogos e títulos. O Serra Dourada já foi palco de espetáculos e shows memoráveis. O lendário Paul McCartney, por exemplo, O show ficou conhecido como A Noite dos Gafanhotos. Presenças raras. Gafanhotos não são comuns no estádio. E McCartney nunca mais voltou. O estacionamento já recebeu dezenas de espetáculos, principalmente de shows sertanejos. Um deles recebeu o maior palco do mundo, quase 3 mil metros quadrados, 52 de altura. Recorde registrado até no Guinness Book, em 2015. É por essas e outras que o Serra Dourada não merecia ficar fechado nem um dia. Nos próximos episódios, você vai conhecer toda a história do estádio Olímpico, que já foi muito diferente do que é hoje. E também a estrutura dos três estádios particulares de Goiânia. O Anésio Brasileiro Avarenga, o Aile Pinheiro e o Antônio Ascioli. Em todo lugar tem estádio, mas estes, é só Goiás que tem.